Legal. Pela ordem do rei Kansa, o terrível demônio cavalo chamado Kesh foi para Vendavana. Sua longa juba voava selvagemmente pelo vento. Seus cascos rasgavam o chão enquanto ele avançava. Ele relinchou tão alto e feroz que todos fugiram. Krishna olhou para aquele demônio cavalo enquanto ele com sua grande cauda girava e girava no céu como uma grande nuvem. Krishna enfrentou Kesh e o desafiou a lutar. O cavalo fez um som terrível, como um leão rugindo. Ele correu na direção de Krishna e tentou chutá-lo. Mas Krishna era tão rápido para aquele Asura que estava galopando que ele moveu-se em torno dele várias vezes. Krishna agarrou rapidamente as pernas de Kesh e o jogou a 100 metros de distância. O cavalo furioso retornou e correu em direção a Krishna novamente, dessa vez com a boca aberta. Assim que Kesh chegou perto o suficiente para esmagá-lo, Krishna colocou sua mão esquerda na boca daquele demônio. Então, a mão de Krishna ficou cada vez mais quente, cada vez maior dentro da boca de Kesh. O demônio Kesh gritou de dor e todos seus dentes caíram. Ele estava suando muito. Ele tossiu e engasgou até não conseguir mais respirar. Ele jogou suas quatro grandes pernas em todas as direções. Por fim, seus globos oculares saltaram enquanto ele dava seu último suspiro. Quando o cavalo deitou morto em imóvel, sua boca ficou aberta. Krishna facilmente puxou sua mão. Todos os semideuses assistindo aquela luta maravilhosa espalharam flores do céu sobre Krishna em apreciação. Como foi maravilhoso Krishna ter matado o demônio Kesh. Mais tarde, naquela manhã, Krishna foi brincar com seus amigos no topo da colina Govardana. Alguns dos meninos desempenharam um papel de policiais e outros de ladrões. Alguns brincavam com cordeiros. Enquanto eles brincavam assim, um demônio conhecido como Viomasura, o demônio que voava no céu, veio causar problemas para todos. Ele era filho de outro grande demônio chamado Maya. Esses Asuras podem fazer muitas mágicas maravilhosas. Viomasura desempenhou o papel de um menino vaqueiro fazendo o papel de um ladrão. Ele roubou muito dos meninos que faziam papel de cordeiros. Um após o outro, ele pegou quase todos eles. Ele os colocou numa caverna escura nas montanhas e fechou a boca da caverna com grandes pedras. Krishna viu aquele demônio terrível fazendo essa atividade. Ele sabia que aquele Asura havia tentado pegar uma peça terrível. Então ele pegou o Viomasura, exatamente como um leão pega um cordeiro. Quando a luta começou, o Asura cresceu cada vez mais, até ficar do tamanho de uma colina. Mesmo assim, Krishna apenas o pegou e o jogou com força no chão. Depois que Viomasura caiu morto, o Sr. Krishna correu para a caverna onde estavam os amigos que estavam trancados. Rapidamente ele puxou as pedras pesadas e abriu a caverna para permitir que todos os seus amigos saíssem novamente. Seus amigos e os semideuses ficaram muito felizes em ver o quão maravilhoso Krishna havia salvado a todos. Krishna estava muito feliz em ver os seus amigos felizes novamente. E foi nesse momento que eles haviam terminado os seus jogos naquele dia. Então Krishna voltou para sua casa em Vrindavana, juntamente com todas suas vacas e amigos. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos.